Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar para vocês hoje, é a trança DNA. Ela é fácil de fazer num rabo de cavalo, então você pode fazer no rabo alto, no rabo baixo, você pode puxar um rabo de cavalo aqui na lateral e fazer você mesma. No final desse vídeo eu vou deixar lá o card, uma tela final com o vídeo em que eu faço em mim. Então eu vou ensinar vocês a fazerem assim bem apertada, que ela fica torcida. Se você fizer ela frouxa, ela já fica mais aberta, mas também muito bonita. Não esqueça de deixar o meu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Você que está chegando agora, configure o sininho para receber todo sábado uma novidade. E não sai daí não, que eu volto já já. Começo fazendo um rabo de cavalo. A repartição dessa trança são três partes, onde você vai tirar a do meio mais fina e a das pontas, ponta direita e ponta esquerda, mais largas. Essa parte do meio fica fixa. Agora eu vou passar, vou tirar uma mecha de uma das laterais, passo por cima dela mesma, por baixo da mecha do meio e vou agregar, a juntar com a mecha oposta. Aqui eu vim por cima. Esta eu vou por baixo. Tiro aqui uma mechinha, vou passar por baixo dela mesma, por cima da do meio e a juntar com a mecha oposta. E é assim que eu vou fazer a trança inteira. Por cima, por baixo, ajuntei. Por baixo, por cima, ajuntei. De novo, por cima dela mesma, por baixo da mecha fixa do meio e a junto aqui com a mecha oposta. Do outro lado eu venho ao contrário. Separo a mecha, vou por baixo dela mesma, por cima, por cima da mecha fixa do meio e vou a juntar com a mecha oposta. Essa trança foi uma sugestão da Lucinéia Ferreira. Ela viu essa trança aqui no canal, que eu faço em mim mesma, e ela pediu pra fazer na boneca, pra entender melhor. Ou seja, lá no final vai ter o vídeo de eu fazendo a trança em mim. Essa trancinha, se você fizer ela bem apertada, ela vai fazer o formato do DNA. Se você faz ela folgada, ela fica só ondulada. Então, aqui nós vamos fazer ela bem apertadinha, pra dar o efeito do DNA. Aí você vai puxando aqui. Já quase terminando, eu vou mandar beijo antes da finalização. Bianca, ela é da cidade de Barro, no Ceará. Um beijo, Bianca. Obrigada. Vitória Araújo, ela é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. A Vitória participa do nosso grupo do Facebook. E ela mandou a foto da trancinha dela, que eu tô colocando aqui na lateral. Participe você também do nosso grupo no Facebook. Mande a foto do seu penteado, da sua trancinha, com o nome e cidade, que vai aparecer aqui em um dos tutoriais. Aqui, já está em uma altura que eu quero. Então, como são três partes, eu pego essa última que eu passei, e vou dar uma passada aqui, pra fazer a trancinha de três pontas. Ó, ela já tá aqui... Você vai fazendo aqui, ó, ela já tá virando sozinha, ó. E vamos prender. Ó, como é que ela fica, ó. Toda torcida, olha que bonita que é. E ela fica bem torcida, ela torce naturalmente. Aqui embaixo, você pode colocar um adorno da sua preferência. Ou então, cobrir com o próprio cabelo. E esse é o nosso rabo de cavalo DNA. Super chiquetérrimo, muito estiloso. Facinho de fazer, que dá pra você em qualquer lugar. Inclusive, ir pra escola e pra faculdade. Gente, muito obrigada por sua participação. E aqui, se você não apertar, ele fica assim, ó. Ele fica aberto. Se você... O que dá esse movimento é o aperto forte que você vai puxando os dois lados. Se não apertar, ele fica dessa forma. Não esqueça do meu like. Muito obrigada por assistir. Um beijão. E até a próxima.